Fala, cartoleiro! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do AllSport e mais um vídeo de dicas de cartola, sendo esse para a rodada de número 30. Se você não sabe ainda o que você vai encontrar aqui, uma breve explicação. Várias indicações de jogadores por posição, com o seu preço mínimo para valorizar, muita estatística dele, do seu time e do confronto que ele tem pela frente. Indicações de técnicos, capitães e jogadores extras também. E, é claro, no final, o Seleção CFD. O nosso time base já escalado para a rodada, para você imitar junto com a gente. Então, bora para o que interessa? Bora para a intro, bora para o vídeo. Vamos começar com os goleiros, sendo o primeiro deles. Clayton, do Red Bull Bragantino, dentro de casa, recebeu do Atlético Paranaense, custando 9,59. Atlético é o time que mais cedeu pontos para goleiros nas últimas 5 rodadas. Ele tem uma alta média de 3,9 defesas por jogo no Brasileirão e defendeu 79% das bolas que vieram em sua direção, que é uma alta porcentagem. O Atlético Paranaense não venceu nenhum dos últimos 6 jogos do Brasileiro, sendo que o time não marcou gols em 4 dessas partidas. Mínimo para valorizar, 3,90. Agora, João Ricardo, do Ceará, dentro de casa, recebendo o Cuiabá e custando 3,90. O Ceará não foi vazado em 4 dos últimos 6 jogos feitos em casa. É o segundo time que menos perdeu em casa no Brasileirão, apenas duas vezes. E João Ricardo não sofreu gols em 3 dos últimos 4 jogos disputados no torneio. Boa média de 5,62 no game. Mínimo para valorizar, 5,30. Agora, Everson, do Atlético Mineiro, dentro de casa, recebendo o América Mineiro e custando 11,70. Ele tem uma média superior em casa, de 4,46, e uma média de 2,5 defesas por jogo no torneio, com apenas 21 gols sofridos em 28 jogos válidos para o Cartola. O Atlético possui a segunda melhor defesa com o mandante, com apenas 9 gols sofridos em 14 jogos. Mínimo para valorizar, 3,10. Agora, para os laterais, começando com o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, custando 9,42. É o lateral com a maior média do retorno, com 7,96 por jogo. Com ótima média de 7,40 em casa, Arana também tem 5 assistências em 18 jogos pelo torneio. Além disso, ele tem 35 desarmes e 20 finalizações com mais faltas sofridas do que cometidas. Mínimo para valorizar, 2,60. Agora, Adelan, do Braga, custando 11,76. O Atlético Paranaense é o time que mais cedeu pontos para laterais nas últimas 5 rodadas. Média altíssima de 3,1 desarmes por jogo, 62 desarmes em 20 jogos, e vai bem ofensivamente também, são 2 gols e 3 assistências para o lateral. Nos últimos 6 jogos no Brasileirão, o Atlético marcou apenas 3 gols. Então, o Adelan pode ter o SG aqui. Mínimo para valorizar, 0,10. Agora, vamos falar de Ramon, do Flamengo, visitando a Chapecoense, custando apenas 3,50. Em 3 jogos, ele desarmou 7 vezes e não cometeu nenhuma falta, que é sensacional. E a Chapecoense vende 3 jogos seguidos sem marcar gols. Mínimo para valorizar, 4,80. Bora falar dos zagueiros agora. Júnior Alonso, do Atlético Mineiro, custando 8,78. Ele é o segundo zagueiro com a maior média no retorno, 5,83 por jogo. Teve ótimos 50% de jogos com SG no torneio, 8 em 16 partidas. Com apenas 14 faltas cometidas, ele tem 29 desarmes no game, com apenas 2 amarelos também. Mínimo para valorizar, 4,10. Agora, Nino, do Fluminense, dentro de casa, recebendo o esporte, custando 10,08. Boa média de 2 desarmes por jogo, 41 em 20 jogos. Sofreu mais que o dobro de faltas do que cometeu. Foram 32 faltas sofridas e cometeu apenas 15. E o esporte vende 3 derrotas seguidas como visitante, sendo que o time não marcou gols em 2 dessas partidas. Mínimo para valorizar, 1,40. Agora, o William Arão, do Flamengo, custando 11,27. Chape vende 2 jogos seguidos sem marcar gols, além de não vencer a 9 partidas no brasileiro. É verdade que ele não é mais zagueiro, mas o Arão aparece em segundo em desarmes na posição, com 52 em 25 jogos, levando apenas 3 amarelos. Mede um pouco superior como visitante, de 4 por jogo e o mínimo para valorizar, 5,30. Agora, para o meio campo, vamos falar de Andrés Pereira, também do Flamengo, custando 9,25. Em 11 jogos no Brasileirão, são 3 gols e 1 assistência. Só levou um amarelo e acertou a trave 3 vezes até aqui. Deve voltar a atuar como volante, posição onde tem rendido mais e onde mais participa de gols. E a Chape levou seus 3 últimos gols oriundos de cruzamentos. E o Andrés cobra falta e escanteios no Flamengo, que pode rolar participações diretas. E a Chapecoense é o quarto time que mais cedeu pontos para meias nas últimas 5 rodadas. Mínimo para valorizar, 1,30. Agora Vina, do Ceará, custando 11,86. Ele é um jogador do time com mais finalizações defendidas, são 14, e mais finalizações para fora são 20, e marcou um gol na última rodada. Está faltando mais participações em gols, é verdade, mas nos últimos 6 jogos em casa tem média interessante de 5,90. Sendo que ele só teve 2 envolvimentos diretos nessas partidas em questão. Então, quando ele fizer um gol ou uma assistência, com certeza a pontuação deve subir ainda maior. Ainda mais. Mínimo para valorizar, 8,90. Agora vamos falar de Rafael Veiga, do Palmeiras, visitando o Santos e custando 17 cartoletas. Ele é o meia com a maior média no retorno, 8,54 por jogo. Ele é o segundo meia com mais gols marcados, são 8. Além disso, deu 3 assistências. Tem 25 jogos, o Veiga sofreu 46 faltas e desarmou 38 vezes, além de 46 finalizações. E Santos é o terceiro time que mais cegou pontos para meias nas últimas 5 rodadas. Mínimo para valorizar, 19,70. Agora Zaratio, do Atlético Mineiro, custando 8,81. Jogador do Galo que mais desarmou, 62 vezes em 23 jogos. Finalizou 20 vezes também, com 4 gols marcados no torneio. Só levou 3 amarelos no Brasileirão, além de 17 faltas sofridas. E com a ausência de Nath Fernandes na equipe, Zaratio deve ter maior papel na criação e execução das jogadas do Atlético, o que pode ter maior probabilidade de gol e assistência. Mínimo para valorizar, 5,30. Agora vamos falar dos atacantes, começando com Bruno Henrique, do Flamengo, custando 18,13. Ele é o quinto atacante com mais gols marcados no torneio, são 9. São 11 participações diretas em 17 jogos disputados. Bons números de 25 desarmes e 16 finalizações defendidas, além de 46 faltas sofridas no game. Mínimo para valorizar, 6,50. Gabigol, também no Flamengo, custando 17,12. Vice artilheira da equipe, com 8 gols marcados em apenas 11 jogos. É o segundo jogador, quer dizer, é o jogador do time, que precisa de menos minutos para participar de gols. São apenas 88. Marcou em apenas 3 jogos diferentes no torneio, mas em todos anotou ao menos 2 gols. E agora enfrenta a pior defesa do segundo turno e do campeonato. Chape também é o segundo time que mais cendeu pontos para atacante nas últimas 5 rodadas. Mínimo para valorizar, 1 ponto. Agora, Huck, do Atlético Mineiro, custando 20,18. Líder em participações em gols na temporada, são 38, e no Brasileirão, são 17. Além dos 11 gols e 6 passos para gols no torneio, Huck soma 65 faltas e 50 finalizações em 26 jogos. Ele tem uma média espetacular de 9,02 em casa. Normalmente, ele voa no Mineiro. Mínimo para valorizar, 1,20. Agora, Arthur, do Red Bull Bragantino, para finalizar os jogadores e partir para os técnicos, ele está custando 16,32. Ele é um atacante com a maior média no retorno, 8,74 por jogo. Além disso, o Atlético Paranaense tem a terceira pior defesa do retorno. Arthur é o segundo jogador que mais participou de gols no torneio, já são 15 participações. E além dos seus 7 gols e suas 8 assistências, ele está colocado como o segundo maior garçom do Brasileirão por esses passos para gol. Média superior em casa, 6,62 e somando também 35 faltas e 37 finalizações em 21 jogos válidos no torneio. Mínimo para valorizar, 9 pontos. Agora, bora para os técnicos, bora falar de Cuca, do Atlético Mineiro, custando 12,20 e 2,90 para valorizar. Renato Gaúcho, do Flamengo, custando 15,05, 6,10 para valorizar. E Marcão, do Fluminense, para finalizar, custando 9,65, 1,10 para valorizar. Indicações de capitães. Em primeiro lugar, Huck, do Atlético Mineiro. Em segundo, Bruno Henrique, do Flamengo. E em terceiro, Gabigol, também do Rubro Negro Carioca. Agora vamos para os jogadores extras, mais algumas indicações. Goleiro Danilo Fernandes, do Bahia, custando 3,64, 7,50 para valorizar. Dentro de casa, recebe o São Paulo. Atenal Juninho Capixaba, também do Bahia, custando 5,83, 8,40 para valorizar. Zagueiro Nathan Silva, do Atlético Mineiro, custando 7,45, menos 2,40 para valorizar. Meia Gustavo Scarpa, do Palmeiras, custando 14,42, 9,20 para valorizar. E o atacante Roger Guedes, do Corinthians, custando 16,58, 7,30 para valorizar. Agora nosso time para rodar a 30, está escalado o Seleção CFD, aí na sua telinha. João Ricardo no gol, Ramon e Arana nas laterais, Júnior Alonso e Nino na zaga. No meio de campo, Zaracho, Andréas Pereira e Rafael Veiga. No ataque, o trio da pesada. Gabriel, o Gabigol, Bruno Henrique e Hulk como capitão. Nosso técnico é Marcão, o preço 135,82. Nossa pontuação na última foi 82,80, fomos muito bem. E a pontuação total é de 1.806,19, bem demais também. Quero saber um pouco de vocês, vocês nunca falam aí nos comentários, como é que vocês pontuaram na última? Como é que foi a pontuação na rodada passada com relação à sua liga? Você ficou em qual lugar? E qual é a sua pontuação total no campeonato? Quanto que você está pontuando? Qual é a sua pontuação geral? Está aí liderando as ligas? Está precisando tirar uma diferença? Fala um pouco para a gente, troca uma ideia aí nos comentários, vou tentar responder todo mundo com a nossa conta no YouTube. Falando na nossa conta, inclusive, vá lá seguir também, Cartola FC Dicas TV, você encontra pela nossa URL no YouTube. Ou então você pesquisa o canal CFD, muito simples, CFD Dicas de Cartola. É o nome do canal, você encontra facilmente. Chegando em 35 mil inscritos, bora dar essa moral lá para a gente. Não esquece de seguir também no Instagram, CFD Oficial, no Twitter, CFD Underline Oficial e o meu perfil pessoal, CHFilho Underline, é o mesmo, arroba Twitter e Instagram. Mas no Insta você me segue e me manda uma direct que eu respondo todo mundo até o fechamento do mercado. Não esquece de se inscrever aqui no canal do UauSport também, ativar o sininho e deixar o like. Se estiver vendo pelo Facebook, não esquece de compartilhar a publicação e deixar uma reação que ajuda demais o nosso trabalho. Valeu cartulheiro, like tá dado? Maravilha então. Te vejo numa próxima, aquele forte abraço e tamo junto.